Atenção pessoal! Vocês pensavam que esse ano nós não ia ter festa junina? Ih, vocês estavam enganados! A nossa festança esse ano será muito diferente, mas terá a mesma alegria e animação de sempre! Será uma tal de life! Nós vamos gravar daqui e vocês podem assistir no Youtube do seu celular ou da TV. Todo esse trabalho tem finalidade de tornar sempre viva a cultura junina e também de sermos solidários às famílias mais afetadas pela crise da pandemia. Eita! Que motivo não vai faltar pra assistir nós! Espiai quem vai tá lá também! A Ferlanja e Banda e Forró dos Três! E claro, e toda animação vai ficar por conta de João Matuto! Ah, já ia esquecendo da grande novidade, o concurso de rainhas juninas! Já imaginou você ser o próprio jurado? As meninas vão representar a esquadrilha e vocês poderão escolher a grande vencedora pelo Instagram Arroba Carroças 2020! Segue logo lá, bichinho! Agora, seu menino, vê se não esquece dessa festança, que vai ser bonita demais, sô! Tudo isso será dia 31 de maio a partir das 16 horas! E vamos ficar ao vivo até o melhor mês do ano chegar! Vou esperar você e toda a sua família! E feite logo sua casa com fita, bandeirolas, balão e chita! Vista uma roupa bem linda e procura logo seu par! Porque esse ano vai dançar um na sala, outro na cozinha! Pra moda esse tal de coronavírus não pegar! Chama! Realização Super Queiroz! Oferecimento Café Santa Clara e Frisco! Brisanet, a internet oficial!